Olá, demonstrarei a utilização das teclas T0 e T1, as teclas contadores do kit 8051 Study. Primeiramente vamos criar um projeto, new project, valor de cristal, 11 MHz, tipo de memória, memória small, dar o nome ao nosso projeto, criar o nosso projeto, como eu falei, é sempre bom estar criando uma pasta para cada projeto, evitar de usar cada tela especial e espaço, senão não dá erro, a gente não vai adicionar nenhum projeto criado, vamos deixar a biblioteca ativada, criamos o nosso projeto, primeiro passo, vamos fazer a configuração do hardware, configurando, olhando aqui no datasheet, o tf e o tr, dá um ctrl espaço, tr, nbit, igual a zero, o tf, contra espaço, igual a zero, ponto e vírgula, depois ter configurado, essa parte vamos configurar o tmod, contra espaço, tmod, zero b, essa é a configuração do tmod que estaremos utilizando, estaremos olhando aqui no datasheet, a gente vai estar ativando esse contador com o modo que estaremos utilizando, que é o modo de 8 bits com recarga automática. depois de ter configurado o tmod, colocar o valor da recarga inicial, igual a 256 menos 5, quando for pressionado 5 vezes, ele ativa o valor inicial, para o t0, igual a 256 menos 5, valor de recarga automática, depois de ter colocado o valor de recarga automática, vamos estar ativando o tr, 0 bit, igual a 1, para estar ligando o timer, depois de ter ligado o timer, depois de ligar o timer, vamos criar um loop infinito, dentro desse loop infinito, criar mais um loop para ficar testando o flag, ficar testando até que ocorra o estouro do flag, quando ocorrer o estouro, eu quero que zero, eu quero que os leds acendam, eu quero que acenda um led sim e um led não. Configurei o hardware, configurei o tmod, assim que eu contar 5 vezes, acontece o estouro e acende um led sim e um led não. depois 0 flag, só uma correção aqui no loop, igual a 1, sempre verdadeiro, aí copila, copilação com sucesso, com o gravador flip, carregar o arquivo da nossa pasta, projeto, projeto sete, assim que eu pressionar 5 vezes a tecla T0, irá ficar um led apagado e um aceso. Caso vocês queiram alterar, pode estar colocando igual, diferente, P0, vou fazer um teste diferente aqui ó, igual diferente, assim que ele estourar ele acende, assim que ele estourar ele apaga, deixa eu carregar isso. Assim que eu pressionar 5 vezes a tecla T0, todos os leds irão acender, e assim que eu pressionar 5 vezes, todos os leds irão apagar. Essa é a configuração do T0.